Salmo 33 Exultem no Senhor, ó justos! Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com arpa, Louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo, Toquem com arte e com júbilo, Porque a palavra do Senhor é reta, E todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, E pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele a junta em montão as águas do mar, E em reservatório encerra os abismos, Que toda a terra temam o Senhor, Que tremam todos os habitantes do mundo, Pois ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações, E anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, Os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, E o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, Observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos eles, Que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, Apesar de sua grande força, A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, Sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar a alma deles da morte, E no tempo da fome, Conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, Nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, Pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, Como de ti esperamos. Amém. 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 Obrigado.